Eu vou imitar, eu vou imitar Me esconder até dos meus amigos Pra tirar você de vez do meu coração Mas nada se compara a ti Nada se compara a ti Seu pleno para o meu amor Me deixa só te respirar Nada se compara a ti Nada se compara a ti Se um dia eu voltar a amar Não será ninguém igual a ti Com certeza, alegria Essa é a porra, o bicho amado, galera do Sato e Jato Tio Bahia 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 Vão brilhar e estudar Não será ninguém igual a ti Será? É que você O cabo saiu, mas eu vou ter de volta Aonde? O telefone Ô bicho Ô bicho, treina ele Beijo gravado Eita, Claudiane Quer subir aqui, minha filha, quer? Claudiane, ela é de ser meio de caredão Cai não, menina, cai não Mas vou fazer Leandro lhe chamar hoje, viu? Imagina que tu aqui em Silva, Leandro Vem essa resenha Se igual eu tô aí, hein Esse eu tô aí no set Essa é recordar